Caros munícipes da cidade de Climano, trazemos uma boa nova para os nossos caros munícipes. A cidade de Climano possui a partir deste mês de maio 10 sanitários novos. Portanto, a prática de fazer necessidades menores ao relento deve ter os viés contados. A questão da rega das nossas flores, dos nossos jardins, porque estamos aflitos, deverá ter os dias contados. Queremos apelar a todos os munícipes da cidade de Climano para o uso racional dos sanitários públicos que agora colocamos à disposição dos residentes desta autarquia. Apelamos aos jovens, às mulheres e aos estudantes em especial para que juntos possamos conservar esta infraestrutura que a nosso ver não é pertença do município, não é pertença do Conselho Municipal, mas sim pertence a cada um dos munícipes desta cidade. Parabéns Climano, parabéns residentes de Climano, parabéns munícipes de Climano. Faremos todo o esforço para que mais sanitários públicos sejam construídos.